Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, no mês de março eu estava em Atlanta e eu gravei um vlog lindo que eu deixei de compartilhar com vocês. E hoje, no vídeo extra, eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouquinho da minha viagem em Atlanta. Vamos assistir comigo agora? Bom dia, hoje é terça-feira. Já estou em Atlanta, tá um sol arado aqui, mas tá em sol de inverno, sabe? Tá meio fresco, não tá nada quente aqui, não. Eu estou andando exatamente no lugar onde teve as Olimpíadas aqui. E é interessante que todo aquele estádio que foi preparado, eles transformaram e fizeram uma pracinha de lazer. E nos tijolos abaixo tem o nome de todas as pessoas que competiram aqui. Aí tem o memorial, tem o tributo para todos os atletas que competiram. Então tem várias coisas. Eu estou caminhando agora, porque hoje eu quero ir no aquário. O aquário daqui, se eu não me engano, é o maior do mundo. E lá tem aquele... como fala? Em português, meu caro. O Shark Whale. Eu vou escrever o nome depois que eu esqueci o nome em português. E aí eu estou indo lá para a gente poder estar vendo. E aqui é essa praça. Eu vou mostrar para vocês e vamos primeiro chegar nesse aquário que eu estou querendo conhecer o aquário. Olha, e aqui, ó, tem o prédio da Coca-Cola. Tá vendo? Esse prédio aqui atrás é o prédio da Coca-Cola. E na frente, onde eu estou seguindo agora, é o aquário. E CNN está atrás de mim. CNN está aqui, olha. Tá vendo? Então a gente consegue ir a pé mesmo. Meu hotel está próximo aqui. Você consegue estar visitando todos esses passeios turísticos. A gente chama de City Tour. Você compra um passe e aí você decide para quais lugares que você quer ir. Eu ainda não decidi. A única coisa que eu saí de casa decidida é ir no aquário, que eu já estou chegando. Como meu marido está em conferência aqui, então eu estou sozinha, aí eu vou aproveitar para fazer alguma coisa. Finalmente eu estou de férias. Eu vou ter alguns dias de férias e eu vou estar levando vocês comigo. Porque essa é a ideia de levar vocês comigo para esse passeio. Então, ó, Coca-Cola está aqui. CNN está aqui atrás de mim. Tá vendo? Então eu acho que com esse City Pass você consegue comprar todos os tickets. Eu achei maravilhoso. O aquário mais mágico do planeta inspira a imaginação de pessoas de todas as idades. Visite o playground de 10 milhões de galões de água em Atlanta, voltado para a sua imaginação. Nesse aquário também ele possui peixes como a baleia, a baleia veluga, os golfinhos, os tubarões baleias e outras espécies de tubarões também. Lá também tem pinguins e também muitos animais, muitos peixes aqui da América do Sul, até do Brasil, como a nossa conhecida piranha, né? Agora eu vou deixar vocês com alguma das imagens. Vamos assistir. Oi, oi, oi! Ó, que mudou a cor! Ó, a cor! Isso está ficando rápido em ... Hadido a cor! Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Oh, é o que é isso. Você viu um like? É o que é assim. Tá. O que é isso? Se você tiver alguma dúvida sobre o marido, você tem que conhecê-los, né? É como se eles são diferentes. É como se eles são diferentes. Sim. 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 Oh! 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 Você tem que ir na água. Whee! Caminhando por dentro desse aquário, né? Então, você vai tendo as opções por onde você quer assistir. Você pode ver os shows do golfinho, peixes que vivem em águas mais tropicais, e peixes, como tá vendo os golfinhos? E peixes, diversos tipos de peixe. Agora, eu estou entrando numa esteira tipo essa que tem em aeroportos, né? Que vai passando por dentro de um imenso aquário, né? E esse imenso aquário agora, ele é bem interessante que a gente consegue estar... Se sentir como se estivesse fazendo um mergulho, ou se estivesse fazendo... Igual esses mergulhadores, tá vendo? Esses mergulhadores, uns estavam trabalhando lá na limpeza, e outros estavam somente fazendo algum passeio, que é um tour que você pode estar pagando extra, mas eu não fiz. Eu assisti o tour dos golfinhos, assistir o show dos golfinhos, né? E caminhando, eu vi várias arraias. E essas duas imensas, gente... E de repente, eu sinto uma sombra passando sobre mim. Olha o que estava passando. Esse imenso tubarão baleia, gente. Olha essa raia aqui. Tá vendo como ela é grande? E essa não foi a maior que eu vi, não. Tem outras maiores que eu vou estar mostrando pra vocês. E a infinidade de peixes é super grande lá. Eu recomendo muito esse passeio. Eu, particularmente, sou apaixonada por aquário, por peixes, né? O que eles estão a השnais? Então, o que eu saio aí tem? Um. O que eu tenhoновido? Oh, meu Deus. Algumão, olha-ão. O que é isso? Esse aquário também, nessa parte dos tubarões, existe várias espécies de tubarões que eu me apaixonei. E é bem grande, tem um grande vidro, você pode ficar para trás, então você vê todos eles nadando, dá uma calma. Está vendo outra espécie de tubarão aqui? É muito interessante, as crianças ficam loucas. E de repente, o meu sonho era poder ver um dia esse animal. E olha ele passando na minha frente. Eu sou apaixonada pelo tubarão-baleia, pela sua calma. Ele é um animal muito doce, né? Eu recomendo muito essa visita aqui no aquário de Atlanta. Vamos assistir mais um pouquinho das imagens comigo. Um abraço mais de boa. No? Essa visão! Isso! Ele é o suficiente, eu posso ver aqui. Isso é todo bom. Sim, está tudo bom. Assim, vocês vão ver os irmãos. Então, ac belangrijk de tudo. Não pode. Não dá tempo. Cás Joyce consegue ver os dias dias。 Obrigado. Oh, Jackie. Okay, let's grab that sheet, buddy. Hi, Jackie. Hi, Molly. Hi, Molly. Ow. Look at the car. It's not a good that I want family. You're so cute. You're so cute. You're so cute. You're so cute. Here comes the box, right? It's just so awesome. Oh, Molly, Molly. Oh, Molly. Oh, Molly, Molly. Oh, Molly. Molly! o próximo passo agora eu tô indo visitar a coca-cola aqui na minha planta na georgia tem um museu onde que eles falam da coca-cola então eu já tinha comprado aquele espaço que eu falei a gente compra eu comprei um ticket fala pra city pass então você tem direito de visitar várias coisas que você optar aqui na georgia e você pode estar visitando aquilo que você decidiu apesar de não tomar muita coca-cola somente o meu estômago está ruim eu decidi visitar que pelo menos eu faço informações pra vocês e esse aqui é o pátio que eu vou estar mostrando pra vocês olha atrás tem a coca-cola solta no rosto e esse é o pátio que tem aqui como eu já tenho um ticket então é uma outra fila que eu já tô se não teria que passar pela fila do ticket daí eu passei um pouquinho nessa praça pra dar uma olhada e esses barulhinhos que você estava escutando é tudo é que esse prédio tem vários microfones próximo que fica fazendo esse barulhinho como se fosse da coca-cola assim que a gente entra você tem uma breve um apresentador ele vem conta um pouco sobre a coca-cola e por dentro você pode visitar vários locais como laboratório você vai vendo as histórias da coca-cola né a por exemplo aqui da original coca-cola foi diva brown a vários comerciais que foram feitos durante todo esse tempo né pra quem gosta de história e de coca-cola é super interessante olha por exemplo isso aí que é um espelho que a gente entra e dá essas bolhazinhas parecendo uma coca-cola uma parte interessante que eles nos chamam pra uma sala secreta né onde todos nós entramos pra dentro dessa sala e aí eles falam que vão contar o segredo da coca-cola qual é o segredo a gente fica lá ouvindo um monte de blá 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 mas nada a ver né então mas achei interessante porque a gente vai na expectativa que você vai ouvir o grande segredo mas no final ele só fala uma coisa e pede a gente pra guardar o segredo né e daí a gente continua andando por esse museu né e você vai estudando toda a história então pra quem vai pra Georgia em Atlanta visita a coca-cola que você vai gostar né e lá você pode você vai vendo como elas eram armazenadas como elas são feitas né é muito interessante bom então aqui é um lugar de degustação onde você para pra tomar todos os bebidos eu ando tomando a coca-cola tradicional e tem fanta do mundo todo tem como no Brasil tem aquaite que é uma coisa bem interessante eu acho que é legal vir essa é a parte legal de estar aqui mas sim e também o grande barato dessa loja que tem um você por exemplo você ganha uma coca-cola de grátis e leva pra casa e tem um tipo uma lojinha onde você encontra de tudo aqui dentro roupas, lebrancinhas, chaveirinho, tênis né todos os brindes que a coca-cola lançou durante esse tempo todo e as novidades né coca-cola é uma grande indústria de moda e comercial o marketing deles é grande né olha aqui a pracinha de volta eu saindo e correndo para me preparar para o grande show que vai ter hoje aqui no Arena Phillips e vamos assistir comigo que eu estou super ansiosa para assistir One Republic é maravilhoso esse show eu gostei muito uma pena que eu não posso soltar todas as músicas para vocês o show terminou mais ou menos meia-noite aí eu mais meu esposo pessoal nós demos uma volta pela cidade olha essa roda gigante iluminada você pode fazer um passeio eu também não tive é bem iluminada essa parte essa grande parte onde que teve o estádio aqui em diógena em atlanta onde quando teve as olimpíadas eu particularmente adorei fui dormir maravilhosamente com maravilhosamente feliz com o show Olá bom dia hoje é quinta-feira último dia aqui em atlanta eu tô super animada ontem a gente foi no show do One Republic que coisa linda gente esse show lisaço terminou a 11 horas da noite foi uma hora e pouco de show lindo 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 e eu levantei tem 20 minutos aí eu tirei os aparelhos como você sabe eu uso aparelho vou descer para tomar café da manhã eu tenho que editar um vídeo ainda eu queria sair hoje também para fazer conhecer um pouco mais cidade mas tá um pouco chovendo hoje então não sei como vai ser olha se vocês perguntam como meu cabelo levando levanta assim ó ontem eu passei pebeli só na na parte de cima nem usei protetor quando chegar em casa eu tenho que fazer um bom tratamento aí assim olha como amanheceu atlanta eu vou mostrar pra vocês tá vendo amanheceu chuvosa hoje ó lá embaixo nessa direção é o aquário tá vendo aqui a cnn olha aí tem um estacionamento aqui embaixo o ponto aqui que eu achei sim que você tem que tá perto de tudo e você consegue assistir tudo então acho que eu vou tentar fazer eu tenho eu queria fazer mais três três lugares pra visitar eu espero que eu consiga hoje fazer essa visita porque senão o bicho vai pegar eu quero fazer assim porque amanhã a gente sair cedo aí começa a rotina pra casa a gente pega o voo daqui pra Orlando e depois Orlando aí se landa ai tô com vontade de voltar pra casa pro estúdio pra gravar e aí está o cabelito da manhã tem aparelho deixa eu comer eu já deixo vocês informada de tudo deixa eu comer depois do café da manhã saí correndo pra cnn eu tinha que fazer um tour lá também eu aproveitei e fiz um curso né que pra mim foi super interessante terminado esse curso terminado esse curso eu fui correndo pra esse estádio aqui que é o college que é o college football hall of the fame apesar de não fazer muita minha praia acabei assistindo também acabei indo lá pra poder ver é bem interessante pra quem gosta de futebol americano pois também tem o museu conta toda a história do desse grande futebol pessoal e esse foi o vlog depois eu só parti vir pra casa fui pra Islândia depois já cheguei aqui no Brasil que tô super feliz aqui espero que você tenha gostado desse vlog e se gostou não esquece de dar aquela curtida pra mim e se você ainda não se inscreveu no canal por favor se inscreva seja bem vindo ao meu grupo de amigos e obrigada pelo todos novos inscritos e você também que já se inscreveu muito obrigada grande beijo tchau tchau